Olá, eu sou o pastor Abelardo Nogueira Júnior, pela graça de Deus e com muita alegria missionário da Igreja Presbiteriana do Ipiranga, uma igreja que tem feito a diferença na minha vida missionária e nos trabalhos que a gente realiza e que sempre está à disposição para nos ajudar a levar a obra de Deus adiante. Eu gostaria de encorajar a todos a participar desse bazar, que tem sido uma bênção, eu já testemunhei isso na igreja, que através da arrecadação, da venda dos produtos que as mulheres aí da igreja fazem com tanto amor, com tanto carinho, tem possibilitado a gente já continuar na caminhada, nas estradas, nas viagens missionárias, na ajuda das pessoas que realmente precisam. É um privilégio participar de uma igreja missionária. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ion, pelo conselho e principalmente pelas amadas irmãs que estão sempre aí, fazendo de tudo para que o reino de Deus aconteça. Deus é muito bom, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem com a visão de reino de Deus, abençoando não só a obra missionária, mas abençoando também a vida das pessoas que estão aí na igreja, trabalhando, buscando em Deus a paz que é tão necessária para as nossas vidas. Um beijo carinhoso a todos e eu espero que esse bazar seja uma bênção para o reino de Deus e para vocês. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus.